Um Papa que participou do Conselho de uma maneira eficiente foi também o Papa Bento XVI, o nosso atual Papa. Ele participou do Conselho não como bispo, mas como perito. É um teólogo e é realmente um dos maiores teólogos do mundo, ou da igreja. E desde o Papa João XXIII, depois Paulo VI, os dois o convidaram para o Conselho e ele foi como doutor em teologia, o grande teólogo, mas também foi como secretário do cardeal de Colônia, cardeal Frings. E quanto ele trabalhou e foi eficiente na redação, na elaboração, no andamento do concílio. Terminou o concílio, o Papa Paulo VI o fez bispo. Bispo em Munique e logo em seguida o fez cardeal. E como cardeal, João Paulo II o chamou para Roma e ali então, em Roma, ele foi durante muitos anos prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Homem eminente e hoje o nosso Papa a quem veneramos de todo o coração e admiramos enormemente. Entre as coisas que deste Papa, que participou do concílio de uma maneira especial como teólogo, dele nós podemos falar também muito sobre a sua participação no concílio. Porque a sua vida de Papa é um reflexo do que foi a participação do concílio. Já imitando João Paulo II e Paulo VI, as suas viagens missionárias pelo mundo afora. Esteve no Brasil e esperamos no ano que vem para o encontro internacional da juventude. Novamente o teremos no nosso meio. Nas suas viagens que já hoje, já fora da Itália, já são quase 20 viagens que ele já fez visitando. É missionário, é o propagador do evangelho. A sua palavra, admiravelmente, bem elaborada e bem pronunciada até em nossa língua. E isso tem feito, tem tido um efeito grande como um Papa realmente que foi do concílio falando para nós. Depois, os seus documentos, além das suas viagens, seus documentos. Nós sabemos o Deus caritas és, Deus é amor. Depois o outro, salvos pela esperança. Depois o sacramento da caridade. Enfim, as suas encíclicas e as várias exortações de Bento XVI, que falam muito do homem que irradia os conhecimentos e os trabalhos do concílio Vaticano II. E os seus documentos e as suas viagens. E ele, então, tem sido para nós, depois do concílio, agora atualmente, ele tem aquele cuidado de mostrar o concílio, o valor do concílio. Todo mundo sabe que já para este ano, ele já declarou o ano da fé, comemorando os 50 anos do início do concílio Vaticano II. E vamos, a partir de outubro, viver o ano da fé, aprofundando os nossos conhecimentos e aprofundando a nossa vivência da fé em Jesus Cristo, no Pai, no Espírito Santo, na igreja. Ele abriu a porta, de certo modo, a porta de uma fé bem vivida e bem dinâmica para ser expressa no nosso trabalho. É nosso Papa de hoje, um grande Papa, o Bispo de Roma, que tem falado a nós de uma maneira notável, de uma maneira admirável e de uma maneira que toca o nosso coração e a nossa inteligência. Vale a pena ler Bento XVI, vale a pena escutá-lo, porque realmente é um outro Papa do concílio Vaticano II.